Boa tarde. Bruno, por favor, vai ficar com meu pai. Sim, senhora. Eu estava morrendo de saudades. Ricardo, eu gostaria de conversar a sós com seu irmão, se você não se importar. Não, mas claro que não. Eu espero lá fora, velho. Sente, Rodolfo. O que aconteceu, senhora moça? Sente-se, por favor. Pensei que você fosse me receber com um abraço, pelo menos. Nós precisamos ter uma conversa séria, Rodolfo. Muito séria. Uma conversa séria? Sobre o quê? O meu pai está preso naquela cama à beira da morte, Rodolfo. O tiro que ele levou por pouco não foi fatal. Eu sei disso, senhora moça. Aliás, você também podia ter morrido por causa do tiro que seu pai lhe deu. O meu pai atirou em mim pensando que eu era o irmão do quilombo, Rodolfo. Eu não devia ter vindo aqui fantasiada daquela maneira. Se eu não tivesse deixado você vir comigo naquela noite, nada disso estaria acontecendo. Eu vim até aqui para evitar que matassem meu pai, Rodolfo. Mas ao que parece, o meu sacrifício foi em vão, não é? Eu não estou entendendo onde você quer chegar com essa conversa. O meu pai viu você na estrada, com a arma na mão. E ele jura que foi você que atirou. Você não pode acreditar nisso, senhora moça, não pode. Ele já havia nos perdoado, Rodolfo. Já havia aceitado o nosso casamento. Você sabia disso? Como é que eu ia saber disso? Eu não vejo seu pai desde aquele dia na estação. Ele me disse ainda há pouco que me levaria até o altar, Rodolfo. E me entregaria nos seus braços para que nós nos casássemos de novo, na frente de todos, na igreja, como deve ser. Ele devia ter dito isso quando eu estive aqui, pedindo perdão a ele. E pedindo a sua mão em casamento, senhora moça. O meu pai tem razão. Você odeia ele, não é? Você odeia tanto ele. Não me acuse de novo, senhora moça. Por favor, não me acuse. O meu pai jurou no seu leito de morte que foi você que atirou, Rodolfo. Por que ele faria isso? Ele estava morrendo. Fez isso para nos separar, senhora moça. Só você não vê isso. O meu pai retirou a acusação que fez contra você, Rodolfo. Ele não quer lhe punir. Ele me disse isso. Aliás, o meu pai mudou muito desde o dia em que atirou em mim, Rodolfo. Muito. Você está mentindo, senhora moça. Pelo amor de Deus, ele está mentindo para nos separar. Será que você não vê isso? Se o meu pai quisesse nos separar, ele não teria retirado a queixa, Rodolfo. Ele teria deixado você preso. Ele teria deixado você ir a julgamento. Eu não acredito em que eu estou ouvindo. O meu pai não está me cobrando que eu me separe de você, Rodolfo. Pelo contrário, ele me deixou livre para decidir o que fazer. Pelo visto, você já decidiu. Ele aceitou você como meu marido, Rodolfo. E aceitou também que você vivesse aqui comigo. Eu não posso viver aqui nessa casa, senhora moça. Não enquanto ele não desmentir essa história absurda que ele inventou. Eu quero ter o meu filho aqui, Rodolfo. Ao lado dele, da minha mãe, da BAE. Você não pode me negar esse direito. Ele não é seu filho, senhora moça. Ele é nosso filho. Nosso filho, me desculpe. Eu devia imaginar que ele não deixaria essa história terminada dessa maneira. Eu só não imaginava que ele pudesse chegar a tanto. Como assim? Ele acabou com a confiança que você tinha em mim, senhora moça. Quem ama, confia. Você lembra disso? Lembro. Claro que eu me lembro. Você não confia mais em mim. Pior, senhora moça. Você acredita que eu estava lá, naquela estrada, esperando por ele, que eu atirei nele. Rodolfo, pelo amor de Deus, não dificulte mais as coisas. Nós podemos muito bem viver aqui, Rodolfo. Eu vim aqui para buscar você, senhora moça. E é o que eu quero fazer. Eu não posso ir embora daqui com você, Rodolfo. Será que você não entende? Entendo, senhora moça. Claro que eu entendo. Tanto entendo que eu estou indo embora. Adeus, senhora moça. Adeus, senhora moça. A CIDADE NO BRASIL